Ele chegou, da AJ, Hire 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 Tua musa gama em nós cumpinha Vida, joga a pochila de papai Então joga essa porcina, joga pra quem é de quem Joga essa porcina, joga pra quem é de quem Joga essa porcina, joga pra quem é de quem E vem esse pad, vem esse pad Vem comprar no camarote só tem poucos dias E vem esse pad, vem esse pad Vem comprar no camarote só tem poucos dias E vem esse pad, vem esse pad Nós é o trem, eles o trilho E nós passa por cima do bagulho Antes de uma mulher carrega um segredo que é muito difícil de ser revelado Manter sua postura e saber seu lugar Não cair em papo furado de macho Vemos sofrendo segue posturada Não aposta que vive, só o que quer mostrar Vemos saber, não vou perguntar Fora do história, com medo sembrar Sofrendo por um, mas ficando com três Que pesadelo mesmo é viver chorando por isso Sofrendo por um, mas ficando com três Que pesadelo mesmo é viver chorando por isso Sofrendo por um, mas ficando com três Que pesadelo mesmo é viver chorando por isso Eu sei que finge que não gosta Só que gostou da proposta Quer fuder comigo e não nega E o mar que a tia lá faz Me deixar na mó paz Pra você que não me pode Pente, 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 pente Glock é alguém que nos gosta Fogo no vaciado, esquisado e coroa Sarai devagar, hoje tô derrotada, chota O post da 40 me fechado, está na hora do pai Pente, 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 pente Pente, 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 pente Atenção usuárias de droga, próxima estação Pantanal, Pantanal, desembarque sentando no Ela faz baldeação vai com um e vem com outro Ela faz baldeação vai com um e vem com outro Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado à 32, tá dando o p... do bode todo Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado à Bruninha tá dando o p... do bode todo Essa mina se assaia Essa mina se assaia Ela sai do daquero, vai pro Pantanal Ela sai do carrão, vai pro Pantanal Ela sai de Pinheiro, vai pro Pantanal Ela sai do Capão, vai pro Pantanal De todo lado do Brasil Pra serra no grau Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal